Eu acho que dessa vez, finalmente, vão conhecer de verdade o Antônio Arroyo. O Antônio Arroyo que era do Contender Series. O Antônio Arroyo que chegou e fez grandes lutas no Contender Series. E não é à toa que eu cheguei no UFC. Aquela primeira luta ali contra o Sergipano, infelizmente, eu não pude mostrar todo o meu potencial. Sim, já vai ser minha terceira luta aqui em Las Vegas. E aqui em Las Vegas ainda não perdi. Continuo invicto em Las Vegas e se Deus quiser eu vou continuar. Eu já estou até acostumado com esse negócio de não ter público. Porque, sei lá, às vezes eu acho até melhor. Parece que tu consegue te focar mais, escuta melhor teu corner. Entendeu? Eu acho que vai ser bacana, sim. Mas e o Vasco continua precisando. Tipo, a minha última luta foi em novembro. Apesar de eu não ter lutado em fevereiro, mas eu fiz todo o esforço que envolve uma preparação para uma luta. Então isso, de certa forma, me deixou ativo no início do ano. Eu só não lutei, mas o camp, que é a parte mais difícil, mais sugada da luta, já é o ápice ali. Mas o sacrifício todo que o atleta passa para chegar na luta é muito mais, digamos assim, deixa a gente muito mais ativo do que é só a luta em si. Mas depois da pandemia atrapalhou um pouquinho, atrapalhou todo mundo, né? Normal. Mas eu tentei me manter ativo, tentei treinar direto e eu acredito que vou estar bem preparado, sim, para essa luta. Bom, na verdade, meu aniversário era um outro, era o Michailinho, um grego. Aí ele caiu, não sei porquê, ele saiu da luta. E aí entrou o Eric Anders, né? Tipo, a princípio, pô, vou conversar com meus técnicos e tal, bora ver o que eles acham. E aí todo mundo topou, achou que era uma boa luta para mim, até pela visibilidade, né? De ele ser um atleta mais renomado. Mas eu acredito que isso seja o de menos, acho que o mais importante é a forma como eu vou vencer, que vai realmente determinar se vai ser uma luta de boa visibilidade para mim ou não. Vai ser uma luta no kart principal, estou bastante ansioso. Eu tenho acompanhado as últimas lutas dele, ele gosta de fazer aquele wrestling ali, aquele jogo, aquele antijogo contra a grade. Mas eu treinei bastante também para me defender dessa estratégia dele e impor o meu jogo, que é sempre o strike, a trocação, manter a distância e trabalhar meus golpes fortes. Galera, sábado, dia 14 de novembro, UFC Fight Night em Las Vegas, Antônio Arroyo contra Eric Anders, não percam. Ouça... Yolha! Eolha!